Os casos de sarampo aumentaram 26% em São Paulo na última semana. Hoje foi chamado o dia D de vacinação contra a doença em 15 cidades da região metropolitana. Unidades básicas de saúde e postos móveis foram instalados em pontos estratégicos da cidade, que funcionaram até o fim da tarde para atender a demanda. A imunização prioriza os jovens com idade entre 15 e 29 anos. A expectativa é vacinar cerca de 3 milhões de pessoas nessa faixa etária. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, mais de 480 casos de sarampo foram registrados no estado em 2019. 363 deles só na capital paulista. A cidade de Santos, no litoral do estado, é a segunda com o maior número de casos, 23. A campanha de vacinação vai até 16 de agosto.